Enquanto a Duda e o papai dela andava atrás do lobisomem por todos os cantos, ele se escondia e ficava na espreita tentando pegar os dois. A Duda e seu papai passeavam atrás do lobisomem por todas as florestas e em todos os lugares, até que acharam o lobisomem no meio do mato. A Duda e seu papai se escondia e ficava na espreita tentando pegar os dois.